Doutor, me diga aí, quem foi que inventou, fez essa forma que você aprendeu? Foi verdade que foi os índios? Eu aprendi com os índios, aprendi com os índios, eu nunca sabia fazer isso aqui. Eu tava com um bocado de problema, sabe? Tava com um bocado de problema em mim, é coração que eu sinto. Era diabetes alta, porque a diabetes ainda não tem cura, só faz controlar, viu? Aí eles me ensinaram isso aqui, como é que é, de que eu não cozinhasse. Ouvi falar que ela passa 15 dias, o que é que ela passa 15 dias? Ela fica enterrada, 15 dias de barricão, ela fica curtida, fica curtida de barricão. Com 15 eu seco, pra outra garrafa, limpa, aí pra poder consumir duas vezes ao dia, esse copo de americano, pelo meio de manhã e à noite. Pode tomar, e tenha coisa, levou, não tem resultado, pode voltar, que eu levo o dinheirinho de volta, viu? Show! Doutor Valmir das Garrafadas, esse homem aqui é diferenciado, aqui ó, trabalhando entre o Hospital São Camila e a Crinque, doutor João Alves. Show! Tamo junto, misturado ao vivo pra todo o Brasil. Melhor!